A Caoa Sherry paralisou o trabalho na fábrica em Jacareí, no interior de São Paulo, para adaptar a linha de produção para incluir tecnologias de carros elétricos e híbridos. Mas com a decisão, a empresa vai demitir cerca de 480 trabalhadores. Vejam agora. A Caoa Sherry anunciou a paralisação das atividades na fábrica de Jacareí, que fica no interior de São Paulo. Por conta da suspensão, que é temporária segundo a montadora, 480 trabalhadores foram demitidos, segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. De acordo com o comunicado da empresa, a suspensão vai servir para ajustar os processos produtivos da planta para novos modelos com tecnologias híbridas e elétricas. Na fábrica, inaugurada em 2015, a Caoa produzia os modelos Tiggo 3X e Arriso 6 Pro. A empresa também afirma que a pausa vai ser compensada por um maior investimento na produção da planta industrial em Anápolis, em Goiás, com vários lançamentos planejados para o segundo semestre. Nesta unidade, atualmente, são montados modelos da Hyundai e da Sherry. Mesmo com a paralisação, a empresa vai manter a meta de produzir 60 mil unidades no mercado em 2022. A unidade de Jacareí foi a primeira da Sherry fora da China. Em 2017, a Caoa comprou 50,7% da fábrica por 2 bilhões de dólares, dando origem à Caoa Sherry. A empresa brasileira controla todas as operações de produção e marketing. A Caoa afirma estar negociando com o Sindicato dos Metalúrgicos um pacote de indenização suplementar, além do regular pagamento das verbas recisórias legais. Em relação aos clientes, a empresa disse que vai continuar a prestar atendimento integral, mantendo assistência técnica, garantias, peças e serviços a todos os que compraram carros fabricados em Jacareí. A Volkswagen está auxiliando a Microsoft no desenvolvimento de um sistema para operar o HoloLens, os óculos de inteligência artificial. Uma nova versão do equipamento está em testes em carros da montadora alemã. Vamos acompanhar. A Microsoft realizou melhorias nos óculos inteligentes chamados HoloLens 2. Isso contou com a participação da Volkswagen, que estuda uma forma de combinar tecnologias para resolver um antigo problema, em que os sensores do equipamento não operavam adequadamente em ambientes em movimento. O gadget rastreia movimentos a partir de uma combinação de sensores de câmera e uma unidade de medição inercial, com acelerômetros e giroscópios. Em um carro, no entanto, os dois campos entravam em conflito por conta da ação contínua e os hologramas desapareciam com a confusão de sinais. Para resolver esses problemas, a Volkswagen construiu um protótipo, que vai permitir a exibição de informações em tempo real, por meio de uma conexão bidirecional de dados. O HoloLens 2 vai projetar um mapa virtual no painel do automóvel, exibindo alertas para o motorista, em uma expansão do que já existe no ID.3. Ainda não há previsão de quando o HoloLens 2 vai estar disponível para o público consumidor, já que, inicialmente, a Microsoft foca em usuários corporativos. Segundo a empresa americana, os primeiros beneficiados do recurso devem ser as companhias marítimas, que vão poder conectar trabalhadores a especialistas mecânicos remotos para diagnosticar eventuais problemas. Atualmente, ele custa em torno de 3.500 dólares, aproximadamente 17.600 reais em conversão direta.